Toque o dedinho pro alto Aí nesse moleque passar aí ó Agora o body pegou um pouco Agora sim, ei papai Chegou, chegou Chegou, chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou, o papai chegou O papai chegou Hoje vai ter participação especial, tá ligado? Com meu amigo Edgar Dias, mano Ele é lá de Serquilho Eu não sei se ele ainda tá malhando nessa academia Porque eu acho que fica muito longe pra ele, tá ligado? Eu acho que ele deve ter mudado pra academia de Serquilho já Mas ele falou que vai vir aqui nessa academia Hoje, o último dia, tá ligado? Como despedida Então nós vamos lá também, nós vamos aproveitar já o embalo E ele chamou eu pra gravar esse vídeo, né mano? Hoje, cheguei do trampo cansadão E já tô aqui, mano Falei que eu ia gravar com eles, então, mano Vamos que vamos Vamos lá gravar esse vídeo Vamos ver o que que dá, né mano? Vamos ver se nós vamos ficar Fortão Oi Frango desse, dá um beijinho Tô muito frango Puta que paga, mano Aí Franguinho Mas enfim, mano Então rapaziada, já estamos aqui Só tô agora esperando o Edgar chegar aqui, mano Mano, agora deu mó vontade de voltar a pegar firme mesmo na academia Quem sabe, né? Vamos ver Depois do treino de hoje Quem sabe eu assino o contrato aí pra começar de novo na academia, mano Porque tipo assim, rapaziada Eu tô querendo voltar É, tipo, fazer academia aqui, certo? Só que O problema é do meu É o meu pai, mano Porque tipo assim Ele tá querendo se mudar Tipo, uma hora ele inventa Vamos mudar Vamos pra outra cidade E outra hora ele fala Não, vamos ficar aqui Então Esse é o problema, mano Esse é um dos problemas, na verdade Daí, né? Vamos ver, vamos ver Qualquer coisa eu assino o contrato aqui Daí se nós se mudar E fudeu tudo, mano Mas agora só tô aqui aguardando o Edgar chegar Mas pelo visto aqui a academia tá cheia, mano Mas vamos que vamos aí Hoje mesmo nós vamos gravar, mano Só não aguardo a aguarda o Edgar pra chegar aí Hoje nós vamos sair bombado Que zoeira Vamos sair definido Tentar, né? Na verdade Vamos só gravar aí Você me explica já o que é isso aí, Edgar Suave, galera Então, já sei, ó Hoje eu e ele aqui Vamos bater um treinão monstro Aí o treino que eu vou passar pra ele hoje Vai ser de bíceps, críceps, beleza? Aí eu trouxe de casa Esse whey isolado Que é muito bom E trouxe essas paradas aqui Que é de manipulação Que é feito pelos meus patrocinadores Que é pela forma pele E é assim Esse pacotinho aqui é da hora Porque é tipo Ele ajuda a não perder muita calorinha Na hora dos treinos Ele ajuda a segurar bem E é isso aí Bora pro treino aqui Tem muita coisa ainda E aí, o É lindo? Qual que é a nova que vai ser? Não, mano Ó, esse daqui é o seguinte Explica pra você Rapaziada, eu já mostrei pra ele lá Então vai ser tipo assim, ó É MP1B MP1B? E que significa Maramba por um dia Ó, esse é Esse daqui é o novo Conteúdo do canal, tá ligado? Demorou A parte tem Tudo bem, né? Então é MP1D MP1B Demorou? Maramba por um dia Maramba por um dia É isso aí, ó Ele vai provar aí os produtos E vai ver se é bom ou é ruim Demorou? Demorou É, mano, porque tipo Eu nunca tomei esse platinho Eu nunca gostei de tomar, na verdade Tudo que precisa Na verdade, eu tenho dois BCAAs na bolsa Que é o que eu mais uso Ele dá bastante Esse BCAA, ele tá quase acabando Por isso que eu tô com outro de reserva Tem um de latex Ele é bom É tipo um vasodilatador Pra ajudar na hora de ter mais proteína pro seu corpo Ele ter mais absorção E é isso aí Bora tomar uma espalada? Vamos Vamos então Vamos ver o que vai dar essas paradas aqui Mas tipo assim, faz algum efeito, mano? Por um dia não Mas assim, se você tem uma dieta Treino integrado E colocar na sua mente o que você quer Realmente sim, dá pra fazer Mas assim, tem que seguir o plano É uma coisa que são para poucos Se você quer, tem que correr atrás E devagar você consegue Independente de qual seja o seu sonho Não pode desistir Mais difícil que seja Mano, eu vou tentar embarcar nessa vida também Vamos ver o que vai dar, mano Vamos ver no primeiro dia Mas assim Esse daí é o ruim Esse aqui é o ruim que ele explicou pra mim Que é o do envelopinho É, esse daqui é o pior Então vamos tomar Vamos ver o que dá, mano Vamos lá Só porque o cheiro vira ruim Tem que eu vou fazer durante Ó Virou de uma vez Se for virando de pouquinho em pouquinho O bagulho não desce É horrível, né? Isso aí Maromba por um dia Pra quem acha que Ser forte é tomar bomba Gostosinha? É horrível É horrível Nossa, isso aí é uma bomba É uma bomba Todo dia Todo dia é um envelope daquele Esse daqui é o mais doce Esse daí é o whey Ele é mais doce Ele é um whey isolado O meu patrocínio E tipo, ele Me ajuda na suplementação E tipo assim O gosto dele é pra ser bem melhor É pior do que o outro Vamos ver esse daqui é o melhor Porque eu não posso fazer o negócio errado Eu tava tomando E ele quase tirando Mas vou ver Esse daí dá pra você tomar com pausa Que esse daí já é menos ruim Não é tão ruim Mas também não é tão bom É por ele ser isolado O gosto dele é um pouco mais forte Sabe? Ele é de baumilha Esse tem morango e tal E quando eu fui pegar Ele já tava todo separado Então eu só passo e pego E não dá Eles não deixam eu escolher o sabor Pelo menos Pode pausar Pra não deixar muito grande É porque ele tem que tomar o outro Vem pra tirando É Nossa, eu peço Que negócio é demais Eu digo Pra muito mais Que negócio Tipo, sei lá De latex De latex Esse é um foda Ele dá vascularização Tipo, dá um pump A mais nas veias também E tem uma Maior absorção Só puxar É um negócio Parece aqueles comprimidos Pega dois Dois? Toma dois Tá aí os dois? Tá Nossa, filho Cheira pra ver se é bom Só tomando Ingeria e já era Desceu? Toma água Toma água Toma água pra descer Agora foi Vamos vendo que dar Esse troço aí Isso é louco Louco ali Bagulhu do caralho Mano, mano Sério Minha intenção não era tomar Eu nem sabia que ia tomar Anemais Da nada Vamos que vamos A carrega tá cheia Quer dizer que eu tô primeiro Como a primeira é só pra tipo Fazer até dar uma falha Pra dar uma alcançada no mínimo Depois a gente vai fazer Aumente todo mais a carga E assim pra ativar Fechou? Vamos lá Tá levinha? Tá levinha? Tá levinha? Mais ou menos Eu também não estou acostumado a ficar com o Brancadinho todo dia Estava fazendo uma vez na semana, era lá em casa Mas é assim mesmo É agora que eu... Não, depois eu vou explicar isso aí Mas acabou tudo Só vai Só 30 quilinhos só? Só 30 quilinhos Não só aguenta nem 10 direito Música Essa é o grau de duas, né? Foi E a quarta? Essa daqui é a quarta do treino E a gente está cortando para não ficar muito extenso Música Música Força! Isso aí, moleque Estou morto? Já? Mal começou, já está como? Mano, você tem ideia, eu só fazia uma vez na semana e clara Estava cortando os treinos lá, nem fazia tudo Nem fazia tudo, cortava pela metade Então, mano Aí hoje... Agora vai ter que pegar tudo aqui, ó Vai sofrer o pouco Vai ser daquele jeito Mas vão que vão, é que vai que dá Então é isso aí, ó A gente, como foi dito É um treino de bíscos É um treino de bíscos A gente fez ali um de bíscos Agora a gente passa pra cá Fazendo um bíscos na cordinha Movimento leve Aqui é bom, tipo, você colocar a carga máxima que você aguenta Não ultrapassar isso Por causa que senão acaba lesionando muito esse membro aqui Compartindo com os treinos, beleza? Tamo junto Vou fazer aí pra vocês verem E depois a minha parte dele fazer Quero só ver como vai ser Vem com ele Vem com ele Tá de bosta? Eu vou aumentar depois Aí eu sei Música Pagou enregaço Não tô pra sentir dor nem bem Você enrola nos 30 Cagando mais vai Cagando nada É isso aí Música Aí Lembrando que a gente tá aqui na Academia Front System aí, ó Pra quem não conhece Só tô lá Só tô lá Tietê Tá gravando? Tá Então é isso aí, agora pro canal aí, ó A gente vai fazer 4 séries aí também Vai ser com as pegadas mais soltas Usando os altéis Que é pra dar uma ênfase maior no músculo Então eu vou fazer de uma maneira simples Vai pegar um peso mais pesado que você aguenta A gente vai me teatro Contrapassar mais aqui 10 a 12 repetições Vai soltar Vai pegar um peso mais leve E vai fazer até bater a falha Demorou? Tchau 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 É 12? 12 a 15 Tá morrendo? Não tá nada Vamos ver Vai zerar a máquina 60kg? 60kg Será que vai? Ah É pra aí hein É pra aí ó Eu fiz a aposta Diego vai ter que fazer zerar a máquina Será que eu consegui? Bora tentar? Eu não consigo nem 30kg direito, mas vire 60kg. É isso aí, quero só ver como vai sendo. Eu não vou conseguir, filho. Vai, nego. Será que eu vou tentar ficar dentro daqui? Zerado? Eu não vou conseguir nem puxar. Vai que vai. Foco na missão. Não pode desistir. Ai, eu tô desistindo. É maromba por um dia. 1, 2, 3 e vai. Força, nego. Vai? Vai que vai, mano. Não vai? Complicado? Manda no qual for aí. Já é. Metade? Metade. Metade dos 60kg vai, hein. É foda? Tá foda. Tá cansado? Tô, mano. Tô cansado. Tô cansado, mano. Tô cansado. Deve ser as paradas que ele deve ter tomado, tá ligado? E por causa disso. Mas é isso aí. Ele é foda pra caralho. Ele tem um shape bom. Vamos buscar, hein. Moleque logo tá aí. Prodígio. E agora o que ele vai fazer? Agora? Mandar outro treino de bíceps. Vamos lá. Fechou? Para começar. Vamos lá. Vamos lá. Sem parar você não vai curar a sua boca. Não vai curar a sua boca. Agora só para finalizar, vou fazer uma com 20 e ele vai tentar puxar também no máximo que ele conseguir, ficar bem intenso e ver como isso vai ser amanhã ele levantando na cama dele. Mortão. Mortão. E amanhã tem que trabalhar ainda. E amanhã tem que trabalhar ainda. Música Isso aí moleque Tem potencial É só não parar de treinar Primeiro dia Primeiro dia Mas é assim mesmo Sempre tem o primeiro dia Eu vou falar pra você Todo mundo começa com o primeiro dia E é assim Sempre você tem que ter uma iniciativa Pra aquilo que você quer pra sua vida Saúde Qualquer coisa Caminhe Faça uma dieta Toma saudável Não exagere muito na bebida Se possível não beba Beleza? Tamo junto Bora Coloquei aqui na minha cabeça Agora o último de tríceps Testa Só pra finalizar Que esse é pra matar Testa Vamos lá Fechado Aí mesmo Fechado assim Isso Música Tá leve? Tá leve? Tá bom Tá bom? Tá numa média? Tá tô pegando Mas tô lendo Tá bem Tá aqui de esquerda Devagar vai Minha vez? Vamos ver se eu aguento Eu já aguento por 10 10 10 10 de cada lado Tirando a barra Só a barra pesa uns 3 quilos Já era? Já era? Agora pra finalizar Agora pra finalizar Eu vou fazer o último Que é o último de exercício Pra gente finalizar Que já estamos morrendo Tô começando a suar já Aí vai ser com 15 quilos Cada lado Eu comecei fazendo com 5 quilos Cada lado Depois eu aumentei pra 10 Cada lado Agora 15 Cada lado Tomarou? Vamos jogar Eu não tô aguentando Nem 5 de cada lado Direito Música 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 Não Esse aí não Esse não Esse daqui é o último treino Pra finalizar Pra finalizar é o último É uma Música Música Música